Ela pediu um fã de abraço, eu tenho um fã da sorte Essa é mais uma produção, eu tenho uma lote Tinha a loira e a morena disputando quem me ganha Eu sou mano baseado, eu faço mais pela banha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, dentro do meu iate Vou tacar o peru nas duas, relaxa, relaxa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Ela pediu um fã de abraço, eu tenho fã da sorte Tinha a loira e a morena disputando quem me ganha Eu sou mano baseado, eu faço mais pela banha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, dentro do meu iate Vou tacar o peru nas duas, relaxa, relaxa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo, tem caixa, encaixa Se inscreva no canal